bom dia pessoal estamos aqui chegando a curva do papagaio tem alguém gastarado lá vamos lá voltar ali pra ver vamos ver o que que tá rolando ali é outro papagaio onde que na outra viagem eu nem arrisquei o colega nosso ficou a patroa arrastou e eu não quis nem arriscar esperei a patroa me levar vamos ver que tá rolando eu vou aproximar mais vamos ver lá é a subida do papagaio lá em pico da arara perdão falei errado é a curva da arara já tá com um problema lá em velho vamos ver o que que tá rolando agora tava enxergado aqui quer ver é essa mesmo o pessoal subiu livre é a fé e deus aguarde sua volta pode demorar mas tenho certeza que ele vai voltar precisamos de jesus meu irmão a curva da arara meu amigo a curva da arara meu amigo a curva da arara meu amigo o que a gente vai chegando a gente vai chegando nem a balsa de ti pra comprar um pisante um pé frutão uma feita tomar um refrigerante de semana e na feira espacinho de dificuldade pra eu pôr pagar as putas que de vez mas o pai vai de boa garçadeira a escola cedo demais foi ignorante não quis ouvir seus pais a primeira marcha também né ela é meio forte ela tá me esperando aí viu o mar o chuvio mar tá me esperando aí velho é isso aí o comboio serra branca aí pessoal aí ó toda a turma aí unida hein um esperando o outro aí a curva da arara o bico da arara aqui hein graças a deus comboio serra branca deu certo todo mundo conseguiu hein velho só pra pegar aquela laminha ali na hora do banho só vou acertar aquela parada possua escopeto sem dever nada mas bem na hora do confronto um bebê tu gritou cadê o amor de deus em seus corações isso aí é comboio serra branca hein um pelo outro aí pra que mais confusões perdoe ele mano perdoe ele irmão precisamos de jesus meu irmão só ele te salve da vida eterna precisamos de jesus meu irmão precisamos de jesus meu irmão Segunda marcha, de boa, não é outra marcha Boa lá, como foi Serra Branca Aqui é madrugada, hein, pessoal Aqui são 6h59, hein, um minuto pra seis 5h59, um minuto pra seis, outro aqui Mas tamo indo aí Nossa, Deus a Deus, hein Tudo chique no último Essa era a subida mais crítica Que nós fizemos no trecho, hein Tem mais uma lá da Porteira também São as mais pesadas, assim A da Porteira, agora é longa e tem muita terra solta Essa aqui tá bom, ó, que estrada maravilhosa Chamazinho batido Um automático pro cá, hein, pessoal Que chique de boa Diminuindo Olha lá, o comboio Serra Branca, hein, mano Desbravando a selva amazônica Tô ouvindo um rap aí, hein Rap dos criocas, meu amigo Gente boa Grandes amigos aí, Rio de Janeiro Todos são meus amigos, hein Quanto faz o pessoal do lado do transporte Quanto o povão da faixa de B10 Quanto o qualquer peso, ó Não tem problema Nossa, essa música não é boa não Vou tirar aqui, porque é feio Aí Vou alinhar ali pra dar pra sair Pra esse companheiro da obra aqui, quer ver? Agora que eu vou segurar aqui Dez horas da noite Vou sair fora Amanhã Não demora É o sistema que eu gosto Eu tô em cima Com oito mano Envolvido em três mina A firma trabalho é correr e é adianto E o lugar certo é o plano Da vez com HSBC o Itaú Tudo no sistema Eu vou 15 pra 6 da manhã já tô alerta As mina no sistema Também já tão esperta Deixar uma mensagem no meu celular Tudo e código pra não atrapalhar Sair de manhã cedo sem chamar atenção Então eu vou fechar aqui Só tá eu sozinho O pôo em Serra Branca, hein Vou ouvir só essa música aí Que ela é boa, hein Não, eu vou fechar aqui Fechando aí Depois a gente fala mais, hein Pelas histórias da vida aí, pessoal Essa aí é o nosso trabalho É madrugada, é sábado, domingo Periado pra não grado Nós estamos aqui descendo a serra aqui Na mata amazônica Chiba-chiba, hein Chiba-chiba, hein